Como é que é, Gandas Beasties? O meu nome é Morais e sejam bem-vindos a mais um vídeo inútil do canal. Mais inútil também, com os subs mais bonitos. Ah, estavam à espera que eu dissessem inúteis. Não, não. Vocês são bastante úteis. Aliás, cada vez que conheço uma gaja, ela costuma-me dizer Epá, ontem estive com um sub teu, estruncou-me toda. Pois é, vocês parecem que os meus ensinamentos estão a dar cartas. Assim é que é. Isto é para partir meio mundo, não se esqueçam. Ora bem, hoje trago-vos mais um episódio fantástico dos Empata Competitivos. Para quem não sabe o que isto é, eu vou deixar aí também o link para o primeiro episódio. Basicamente, eu e o Stromberg, no meu TS, portanto, evadimos salas sem pedir autorização. Inventamos uma merda qualquer. Portanto, qualquer coisa, só mesmo para chatear quem é que está a jogar Counter Strike. E, portanto, quer ouvir os passos dos inimigos e o caralho. E não consegue comunicar nem a puta que pariu. Porque eu e o Stromberg não nos calamos e fazemos cenas buedas estúpidas. Desta vez, para não ser igual, portanto, para não ser o DJ Stromberg, enverdámos por um caminho muito mais homossexual em que eu sou a Mónica e ele é a Marta e vamos, então, tentar bater cor aos damos que estão a jogar CS. A maioria não nos ligou um caralho. É verdade. Portanto, parece que, apesar de todos os meus ensinamentos, quando vêem uma boceta ou ouvem uma boceta e não querem saber, está mal. Primeiro para chacha, depois os jogos. E esta deve ser sempre a hierarquia que vocês devem seguir ao longo da vida. O que é que um gajo leva quando morre? Eu já vos expliquei. Quando chegarem, portanto, ali à pós-vida, ali no limbo, chega lá o senhor e pergunta Então, quantas pachachas é que estroncaste? E se tu não tiveres um número assim bem gostoso para dizer, tu vais para o inferno. E quem é que quer ir para o inferno? Não sei. Mas, pronto, de qualquer das formas, nós fizemos isto. Obrigado a quem levou a mal, porque quem leva a mal e quem não conhece, é que, pronto, deixa que isto seja engraçado. Se vocês quiserem entrar no meu TS, ele é gratuito. Está sempre disponível 24 horas por dia. E vou deixar também aí na descrição o IP para que possam entrar. E, portanto, ao entrarem, já estão a concordar que, se um dia me der na telha que o Stromberg vos, portanto, chatear... Não é chatear, vá. É brincar. Mas, pronto, chatear talvez seja a palavra mais indicada. Vocês deixam. Está bem? Porque é isso, pronto. Eu vou os deixar então aqui com a Mónica e a Marta. Vemo-nos num próximo vídeo. Obrigado por todo o apoio que têm deixado ao canal. Se querem mais empate a competitivos, não se esqueçam de deixar o vosso like e partilhar com os vossos amigos. Desculpem estar a pedir, mas a Machínima realmente não me larga os colhões. Apesar de ser uma sensação agradável, eu quero é que eles fodam. E pronto, cenas e coisa. Um grande abraço. Vemos então num próximo vídeo. E fiquem com a dupla mais prostituta de Portugal, Mónica e Marta. Oi. Você quer gravar um anal comigo? Vamos matar. Matem Mónica. Em inglês. São dois. Oi gatos. Oi. 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 Estás-me a deixar louca? Dá-lhe os motos, foi o que eu fiz, dá-lhe os motos. Ai, calhão! Quem é que vai ser perfeito juízo? Põe um nick colhão. Estás-me a deixar transpirada? Estás-me a deixar louca? Quem é? Eu sou o teu maior desejo. Oh mano, já vejo-te muito. Sim, já vejo-te muito. Não vejo-te muito. Não vejo-te muito estes gachos que eu fiz. Não me abandões agora, colhão? No outro dia vi uns gêmeos como tu, colhão. Estavam debaixo de uma piroca. Eram bem bonitos. Ai, adoro o homem bruto, que adoro que me tratem mal. Ai, troca-me toda a sua tola. Fico de uma maneira. Ai, isso me apetece... Me apetece mandar uma grelada com um anão cachudo. O que é que era ele? O que? Havia uma festa. Ai, meu Deus. Já não há? Agora é que vai começar. Ai, não digas isso. Olha, diz-me uma coisa. Tu és dark porque és assim, africano. É BBC. Ai, mas ele não mexer africano. Procurei Monica Lisette 2. Eu espero que me chamas Monica Lisette. Eu sou Monica Lisette. Monica que é Monica, a mão supersonica. Com Lisette. Aquilo que estava que me fizesses. Ai, que falta de sala. Ai, amiga, que eu tô tola. Preciso de sexo. Normalmente. Ai, não diga vocês tanto ferem os jogos do que falar com duas mulheres lindas, é isso? Ah, sim. Eu duvido que seja... Uau. Eu não sei o que é que consideras linda, não é? Mas linda... Como as do homem e da barba, filhos. Como barba e assim. Não sei se... Se é muito agradável. Tipo... Ai, que arrogante do caralho. Hum, agrada-se. Oi, gente. Olá, queridos. What the fuck? Tá tudo bem, meus fofos? Ai, que arrogância. Viemos aqui a procura de sexo. Corna. 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 Não é lá, queridos. Trunca a bebida. Meu Deus. Tapa lá esta corrente de ar. Faz a minha xaroca. O que a Maria Leal fez à música. Fode-me toda. Pronto, já fica aqui também não há sol. Ai, esta gente não fala um caralho. Fode-se. Rê. Oi, gente. Oi. Boa. Tudo gostoso com vocês, cara? Tudo gostei, cara. Estou procurando uma suruba. Oi, foda-se. Oi. Oi, meus croquetes. Mônica Lissete. Foda-se. Foda-se, Foda-se. 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 oi gostoso nossa nem boa tarde vem aqui para baixo para provar o sal portuguesa nossa do seu oi gostoso ai gosto muito do seu rato clicando nossa que micro fantástico que legal ninguém fala e tem toda a gente micro ligado nossa de um mute nossa senhora ai tô com medo né coitados sentimentais ai coitados nossa senhora o cara esse cara não tocou nada mano nossa vamos dar o fora oi oi eu passo a bola ai passa as balas para mim de novo tudo legal nossa que gatos mudou vocês passam seu face fala para mim lá no cara só quer saber do jogo mano puta merda ninguém me fode o cozinho hoje nada sem traquinhos nem tão aí para nós mano tem ocultar um homem do tapigado tô cheio de zão eu pareço deixando o rastro ah puta mano eu só falo de rir o cara oi tá tudo legal não nossa nós podemos animar sua tarde nossa adoro um homem deprimido ó meu deus oi feidade agora não tô no meio do competitivo tá bem é isso aí você quer arrebentar meu anus enquanto fode aí o competitivo e aí fadete diga fadete se tem namorada fadete tá no meio do competitivo de ser não é mesmo é mesmo que eu tô chateado é isso não não tá fadete me perdoa cara eu só queria sei lá um cacete para troncar minha buceta você não quer fadete fadete bicho mano vai lá tronca minha bilha toda fadete oh meu deus você não consegue ouvir os passos dos inimigos é isso eu tô jogando quem tá jogando é o outro é o fader fader nós podemos fader fader ah meu deus se quer quietinho só tem três doenças a matar eu acho que assim porque ah porque tira Jesus aqui nada mantém sem trombol que entre de barulho e aí o que tem que entrar diga safadinha é transar sua agora não ninguém quer transar nesse bagulho puta merda calma, vou dar uns tapas nela calma, conserta